Eu gostaria de vos apresentar uma nova funcionalidade do Facebook, que são as notas. Apesar das notas já existirem, elas têm agora novas funções que tornam uma ferramenta mais parecida com o Medium, que é uma espécie de um blog, um sistema de blog, muito utilizado. Então, estou aqui a mostrar uma publicação que fiz rapidamente, com uma imagem, com um texto em destaque e com uma imagem de capa. Então, a forma mais rápida de vocês criarem notas é acederem a facebook.com.br notes e ao entrar neste endereço, facebook.com.br notes, tem logo a possibilidade de criar notas. Ou então acedam ao vosso perfil e depois no perfil, se for aqui ao meu perfil, se for aqui a mais, eu posso ir aqui à opção notas também. Portanto, e aqui posso ver as notas que eu criei, posso ver os rascunhos ou adicionar uma nota, ou até gerir como é que eu quero ver esta questão das notas. Eu vou voltar outra vez à secção notas. E, portanto, aqui eu posso ver todas as minhas notas também, posso ver os rascunhos e posso escrever uma nota. Vou escrever uma nota. Ele vai pedir para adicionar uma fotografia. Esta vai ser a foto que vai ficar no topo. Aqui vai-vos mostrar todas as fotos que vocês já publicaram no facebook e podem escolher. Uma foto que só tenham enviado. É bem provável que a vão escolher. No meu caso, como eu estou aqui num perfil de testes, vou buscar aqui uma foto. Aliás, até já são fotos com 5 megas. Portanto, são fotos com muita, muita qualidade. E mesmo assim ele aceita. Fiz mesmo este teste de propósito para ver quais eram os limites de qualidade. E, portanto, mesmo uma foto com 5 megas, ele aceita e consegue tratá-lo com facilidade. Vai já aqui para ter a foto. Se eu passar o rato por cima, eu posso alterar a foto que quero colocar aqui a qualquer momento. E aqui no título, então, posso colocar o título que eu desejo. Por exemplo, Porto Santo, que é o local desta foto, que foi tirada por drone. Eu posso mover a foto. Portanto, é só clicar e mover. Assim. Para como eu preferir. Cá está. E agora posso escrever. Vou colocar, vou colocar, ponta de São Lourenço, com lista para Léo. Porto Santo. Foto captada com drone. Coisa muito simples. Claro que agora poderia compor aqui um pouco mais. Posso adicionar fotos aqui no artigo. Portanto, tal como se eu tivesse a construir uma publicação num blog. Vou adicionar, por exemplo, esta foto. E aqui tem mais uma novidade. Portanto, ele adiciona a foto. Bastante rápido a carregar e a tratar a foto. E agora vai dar aqui a possibilidade de eu adicionar uma legenda a essa fotografia. Posso somalhá-la, se eu quero à esquerda, se eu quero à direita. Claro que esta foto é grande, não se percebe tanto isso. Vou colocar ao centro e agora posso clicar aqui uma descrição. Vista, Porto Santo. Ok. E ficou aqui por baixo a legenda da fotografia. Uma outra coisa. Se eu clicar no texto, posso colocá-la como código, como citação, como marcas ou numeração. Ou como título H1 ou título H2. Ou se eu voltar a clicar, ele volta ao normal. Eu vou colocar assim, por exemplo. E agora, no final, basta publicar a fotografia. Portanto, carregar em publicar. Vantagens. Realmente, há muito mais atrativo. Este é o tipo de publicações que resultam bem. Boas imagens, a imagem de capa logo no artigo e estar associado logo ao Facebook. Desvantagens e limitações. Acho que perderam uma boa oportunidade de não permitir colocar mais conteúdos. Não dá para fazer embed de nada, nem sequer dos próprios vídeos do Facebook. Já dos do YouTube, já nem coloco essa questão. Mas não consigo colocar aqui vídeos. Nem outro tipo de funcionalidades. Outro tipo de ligações. Não é possível colocar links. Acho que perderam essa oportunidade. Bem, de qualquer modo, está mais completo. É mais um tipo de recurso que devem utilizar no Facebook. É mais uma forma de criar interação e ligação com o vosso público. Por isso, experimentem. E depois deixem feedback. O que é que vocês acharam desta ferramenta? Eu vou agora publicar. Podem definir a privacidade também. O público, ou amigos, ou outras opções. Cá está. Está publicada. Podem editar a qualquer momento. Basta ir a facebook.com.br notes ou no vosso próprio perfil. E podem editar. E as pessoas depois podem comentar e partilhar a partir daqui. Esta é uma tendência que algumas redes sociais estão a seguir. O LinkedIn também tem o Pulse. Portanto, faz sentido que o Facebook também tenha esta ferramenta. Acho que já devia estar mais sofisticada. Mas o foco deles há de ser, provavelmente, a imagem e o texto. Outro modo, já teriam liberdade de mais funções. O que é que acharam desta ferramenta? O que é que acharam desta ferramenta?